A policial feminina, ela tava patrulhando, ela deu uma parada com a viatura, quando ela saiu, tem um vídeo, acho que tem um vídeo aí também, um veículo grande com três criminosos, dois desembarcaram com fuzil, arma de guerra, de guerra, tá, que tem muito nos morros aqui, morri um, dois, três, quatro, no litoral, tem muito, covardemente, de forma terrorista, balearam ela com três tiros pelas costas, nas costas dela ali, ó, os três tiros, fugiram, a viatura ali, ó, a viatura dela ali, ó. Cadê você, jornalista, que não foi atrás disso aí, ó, uma mulher baleada, uma mulher ferida, policial, que defende a sociedade, que tá lá mesmo com sacrifício da própria vida, Cadê você, jornalista? Ao invés de tá me enchendo o saco de falar da Operação Lótus, cadê você que não foi verificar a nossa guerreira? Vamos lá. Viatura do oitavo Baep, foram atrás dos indivíduos, trocaram tiro, tiveram que, no meio da perseguição ali, parar e socorrer o nosso guerreiro Uriel, que foi baleado na perna, por quem? Pelos vagabundos criminosos. Cadê você, jornalista, que em vez de tá me enchendo o saco, falando besteira, que eu sou membro, que eu não sou membro, eu fazia parte da rota e faço parte da Polícia Militar? Membro é isso aqui, ó, braço e perna. Cadê você, que não foi noticiar ali, ó, o nosso herói, a nossa guerreira heroína? Cadê você, jornalista, que se disse da folha? Enfim, gente, sobre os excessos apontados, toda ocorrência com morte vira um processo, né? As pessoas estão falando muito assim, ah, a polícia tá matando, a polícia tá matando, a polícia tá executando. Só que as pessoas não entendem que após uma resistência, uma ocorrência com resistência, tem um pouquinho aqui ainda, após uma ocorrência com resistência, existe todo um processo. O policial, independente se for essa operação ou qualquer outra, pode ser uma viatura diária agora aqui, do bairro aqui, aconteceu alguma coisa, vai ter todo um processo, existe toda uma cadeia de custódia, existe todo um processo. Isso vai ocorrer. Põe pra mim, por favor, o vídeo 13 do Tarcísio, por favor. Agora fica sempre essa narrativa de que há excesso, há excesso, há excesso. Se houver excesso, nós vamos investigar. Porque tudo tá sendo investigado, né, pelo DEIC, pela própria polícia militar, as imagens, né, as câmeras corporais estarão anexadas nos inquéritos, né, pra que se houver algum excesso, a gente forventura puna, né, porque a gente não vai tolerar excesso, a gente não vai tolerar desvite de conduta. Agora, vamos ter respeito também pelos profissionais que estão trabalhando pela nossa segurança pública. Fala aí, Cavalcante. Meus amigos, aí o pessoal fala excesso, excesso, excesso. Quando tem uma ocorrência de resistência em seguida de morte, Stephanie, pra vocês aí... Eu vou pedir pro Vitor colocar aqui os dados, os números pra gente ver. Quando tem uma ocorrência de resistência em seguida de morte, onde o policial troca tiro com um criminoso, existe dois tipos de arma, vamos colocar assim, dois tipos de armas apreendidas. A primeira é uma arma legalizada. A segunda arma é uma arma ilegal. Sabe por quê, Stephanie? Vocês sabem por quê? Porque quando a polícia entra num confronto, quando a polícia se defende da injusta agressão, troca tiro com o vagabundo, a arma apreendida de forma legal, que é uma arma legal, é a arma do policial. E a arma ilegal é a arma do vagabundo. E o policial vai até a delegacia, o DHPP, ou a delegacia da área, efetuar a ocorrência, registrar a ocorrência. Esse vagabundo que baleou aqui o Reis fatalmente, e baleou o Marim, cadê ele? Ele só se entregou porque o bicho começou a pegar pra ele. Porque a polícia pegava ele, o crime pegava ele. Você sabia disso? Ele não tinha saído, esse vagabundo aí.